Antes que ele vai, antes que ele vai embora Preciso, tolta, tolta Bora, bora, bora hop, bora hop Posso esperar que eu tava apanhado como entes? Preciso, tolta Tente como entes? Ah, já vi, Mendoza, to voo ente, no botão novo I'll drive What the fuck, rapaz? Rapaz, por isso é merda? Rapaz, parece que o avião explodiu, mas ainda é qualquer, era assim de repente Rapaz, Mendoza fica quieto Ah, só ia conduzir Deixa, mas deixa, deixa conduzir, rapaz, não sabia que era isso Ah, não, não, só... Só que subiu o... Deixa, deixa Não, rapaz Deixa, caralho Não, ente, ente, capemos, pra cena Então, ah, tá aí Rapaz, não, não Só as conduzir, bicho, bicho É isso, tanto as este Deixa isso a viés a viés a viés Oh, o bicho está a viés a fudou e o govimento se a fudou este caralho Tá pegando fogo, ainda por cima, olha mesmo Chico Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Tchau Tchau Tchau